Também no lance o Chardis Arbitragem autoriza, Fabrício arriscou Sérgio GOOOOOOOL Do Cruzeiro Fabrício número 5 Aos 29 minutos Está ali o Fabrício Fez ali Colocou o colegar da boca Imitando uma mamadeira Uma chupeta E você vê de novo Com muita precisão Tocou no canto direito O Sérgio foi na bola E ainda gritei Sérgio Mas ele espalmou para dentro Dois para a equipe da portuguesa Diminui o Cruzeiro Bola parada A bronca do